Mais um episódio no conflito que opõe a Câmara Municipal da Praia e a imobiliária fundiária a evitar e a afagar. Hoje, o Movimento para a Democracia chamou a imprensa para se posicionar sobre a titularidade do terreno de Achada de São Filipe, acusando o presidente da Câmara Municipal da Praia de irresponsabilidade e gestão caótica da capital do país. Continua polémica à volta da titularidade do terreno em Achada de São Filipe. Depois da Câmara Municipal da Praia e da imobiliária fundiária a evitar, têm garantido serem os proprietários do terreno em questão. Esta quinta-feira, o MPD veio a público acusar o idil da praia de irresponsabilidade que tem gerido a capital de forma caótica e à base de ilegalidades. O deputado nacional Alberto Melo afirma que acusar o governo de invadir um terreno de autarquia para a construção de edifícios de interesse social é mais uma confusão do idil praiense. É uma, mais uma, é uma, mais uma atrapalhada do atual presidente da Câmara Municipal da Praia. A imobiliária fundiária e a FH têm título de propriedade, conforme já se comprovou. O governo pode intervir em qualquer parcela do território, sempre que o interesse público esteja em causa, para responder às necessidades das pessoas. O governo não pode deixar de cumprir a sua missão porque não consegue entendimento com qualquer Câmara Municipal. O governo e os municípios existem para resolver os problemas dos cidadãos. Os dois níveis da governação pública se complementam na realização das suas respectivas missões. Um programa público de habitação em qualquer município é bom. Melo condena a situação que diz estar a prejudicar Cabo Verde, com efeitos negativos para a imagem política do Estado no plano externo, defende que o interesse do país deve estar acima de tudo. Ninguém tem direito de prejudicar os interesses das populações em função das suas opções pessoais, das suas prioridades pessoais, da sua maneira pessoal de exercer o poder, que não é dele, mas do povo que representa. E por isso tem a obrigação de defender, em primeiro lugar, o interesse público. A Câmara Municipal da Praia não consegue resolver o problema de habitação e agora quer bloquear o governo para que este não consiga realizar um programa público de habitação social. O deputado nacional apela o fim desta situação, que considera ser inédita na história do relacionamento entre um governo e um município da Praia.